Salve, salve tropinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo que a gente vai estar falando sobre a cartinha aqui do Jairzinho, beleza? Como vocês sabem, às 22 horas de ontem, chegou a cartinha do Jairzinho pra todo mundo ir lá e fazer a troca, beleza? Mas antes, cara, se você quiser ver como é que a cartinha tá se comportando em gameplay, eu vou indicar vocês um canal do Frankson, beleza? Do Frankson BR, vocês passam lá e dão uma olhadinha como é que tá a cartinha, beleza? Porque, mano, ele testou e, mano, a coisa tá boa a troca, a coisa tá boa, tá muito boa, boa, boa mesmo, beleza? Então já vai lá, mano, vou deixar até o link aí nos comentários pra você tá passando o vídeo do Frankson, beleza? Vocês passam no canal dele que tá suave, lá ele gravou já e fez tudo certinho pra vocês verem, tá bom? Eu aqui só vou passar uma dica pra vocês mesmo, ele tá falando sobre a troca que eu achei e que não achei, beleza? Bom, primeiramente, cara, aqui em trocas, mano, a gente teve duas abas aqui adicionadas, né? Como essa daqui do Stones, beleza? E, mano, a troca, levando em conta das trocas que a gente já tem, essa troca aqui tá até que fácil, beleza? Eu curti essa troca e eu já vou até fazer ela depois, beleza? Porque, mano, tá bem facinha mesmo, troca, tá bem facinha. Dá pra você pegar essa cartinha do Stones aqui de boa pra tá usando o seu time, mano. Porque ele tá bem bugadinho também. Ele é aquele zagueiro que tem controle, condução, tem defesa, marcação. Mano, olha a marcação do Stones, cara, 97, mano. Dividido em pé, 97, mano. Pô, é uma cartinha que dá pra você tá usando, mano. Dá pra você usar, sim, no time ou dá pra você comprar a duplicata, tá jogando essa e negociado em cima. E tá fazendo umas coins também, mano. Olha que legal, beleza? Então, mano, se vocês tiverem recurso aí, não gasta, beleza? Se vocês tiverem recurso aí, mano, vocês fazem essa troca porque vale muito a pena, tá bom? Bom, e tem essa troca aqui também que, cara, eu não curti tanto porque pede uns recursos assim, meio salgado. E é do 88 a 95, mano. E deixa eu ver se pelo menos, não vale a pena. É inegociável, não vale a pena você tá fazendo essa troca, beleza? Então, mano, você pode até pegar aqui a cartinha menor, mano. 88 ou 89, cara. Então, não compensa você fazer essa troca. Isso aqui é feito pra tu gastar suas forragens em vez de outras trocas que valem muito mais a pena. Como essa daqui, ó. Essa daqui, na minha opinião, é a melhor troca pra vocês ficarem fazendo, beleza? Eu depois vou fazer um vídeo também mostrando porquê essa é a melhor. Vocês vão ver o que eu tirei nessa troca aqui. Bom, e... Essa daqui também chegou nova, né? Mas, pô, não compensa tanto também. E a troca que chegou é essa daqui do Jairzinho. Bom, clicando no Jairzinho aqui, mano, vocês vão ver que vai precisar de 8 tokens do Jairzinho, beleza? E eu vou mostrar agora como é que vocês fazem pra pegar. Bom, a primeira aba aqui do token, você vai precisar de exatos 11 jogadores 70. 70 a mais, tá bom? Pra você pegar aqui um token e um pacote grátis. Esse pacote aqui, se eu não me engano, vem põe, beleza? E umas cartinhas assim. Mas nada demais. Então, você vai fazendo isso aí, caso você tenha forragens. Não compra no mercado, mano. Porque o custo vai ser enorme, beleza? E, bom, aqui é o segundo pacote. Vai precisar aqui de jogador da Ligue 1. Hoje é 78 mais. Dois jogadores. Aqui, jogador com o Jair 78 mais. Tem que ser 3, tá bom? E aqui, você vai precisar de jogador 75 mais de 6. Aqui, começou a ficar mais um pouquinho mais acirrada. Vocês vão ver mais pra frente, troca. Então, aqui no terceiro pacote, a gente tem aqui jogador com o Jair 84 mais. Vai precisar de 6, beleza? 6. Isso aqui, mano, você só faz se você tem forragens no estoque. Não compra, tá bom? Não compra. Vale muito mais a pena você comprar uma cartinha do Jairzinho no mercado upada do que pegar essa daqui, entendeu? Bom, aqui também você vai precisar aqui de jogador com o Jair 83 mais. No caso, 5. Beleza? Pra você ganhar aqui um token e dois pacotes grátis. Bom, essa foi a terceira troca, né, mano? E agora a quarta troca. A quarta troca aqui que você vai precisar. Jogador brasileiro com o Jair 87. Mano, jogador 87 tem o Ibanez, cara. O Ibanez eu acho que é a mais facinha de você estar comprando no mercado, mano. Jogador da Ligue 1 com o Jair 87. E jogador com o Jair 84 mais. Você vai precisar pra fazer a última aqui. E descendo pra baixo, você sempre desce pra baixo, mano. Porque, mano, isso aqui é uma trollagem que eles fazem, cara. Então, aqui você vai precisar de jogador com o Jair 82 mais. Você vai precisar de 5, tá bom? Eu aqui, mano, não tenho recurso, como vocês estão vendo. Eu tenho até porquinha um pouquinho a carta no mercado. E, mano, eu tenho um pouquinho de mais, cara. Não consigo fazer trocas. Não consigo. E, bom, aqui não tem... Descendo pra baixo não tem mais nenhuma troca, tá bom? E, bom, aqui, mano, condições de troca. Você vai precisar de 3 jogadores 80 mais, 88 mais. E, aqui, você pode estar usando essas cartinhas que você pegou lá no Contratações Misteriosas. Se não tiver em equipe, tá ligado? E, aqui, você vai precisar de atacante com o Jair 86 mais. Você vai precisar de 4. Hum, 4 jogadores. Aqui, você vai precisar de jogador com o Jair 84 mais. Também. Vai precisar de 4 também. Lá, ele. E, bom, aqui você vai ganhar um pacote básico. E, um token do Jairzinho. Mano, todos os pacotes de troca sempre vem um token. Porque, mano, já calculado certinho, tá bom? Aqui, no sexto, a gente tem aqui, também, jogador brasileiro com o Jair 89. Aqui, o que eu usaria, no caso, seria o Marquinhos, beleza? Marquinhos, até porque, mano, ele é bem baratinho. Tá bem barato no mercado. Então, eu usaria ele. Bom, jogador com o Jair 88 mais. Você vai precisar de 2. Aqui, atacante com o Jair 86 mais. Você vai estar usando. E, descendo pra baixo, tem mais. Sempre. Olha isso aqui. Jogador com o Jair 83 mais. Você vai usar 4, tá bom? Pra você pegar aqui, 2 pacotes básicos. E, um token do Jairzinho, tá bom? E, bom, outra troca agora. Que é a sétima, né? A sétima, você vai precisar de jogador com o Jair 89 mais. Vai precisar de 4 jogadores. Jogador com o Jair 87 mais. Vai precisar de 7, mano. Aqui, já começa a ficar mais pesadinha a troca, né? Você vai pegar um token do Jairzinho. E, um pacote padrão. Eu não sei o que vem nesses pacotes aqui mais pra frente, mas... Mano, não é coisa boa não, tropa. Não é coisa boa, tá? E, bom, aqui que... Fica mais pesadinho, né? Pra quem tem forragem, quem juntou cartas 90 mais. Você vai ter de sobra. Como a gente sempre fala. Aqui tem como você usar jogador com o Jair 92 mais. Aqui tem jogador com o Jair 90 mais. 2. E, agora, a última troca aqui. Você vai precisar de jogador com o Jair 88 mais. 7 cartinhas, beleza? Aí, você vai ganhar 2 pacotes padrão e um token do Jairzinho. Bom... Bom, feito isso aqui tudo. Vocês vão na caixinha do Jairzinho, cara. E podem usar seus tokens. Caso você já tenha feito todas as trocas. Você vai usar 8 tokens aqui. Que é justamente aqueles das trocas que a gente já mostrou. Tá bom? Você vai adicionar eles aqui. E vai estar pegando essa cartinha aqui, mano. Bom... Eu vou atrás dessa cartinha, cara. Por questão óbvia, beleza? Porque, mano... Ele é um ídolo do cruzeiro, né, cara? Eu sou cruzeirense, mano. Então, pra mim, mano... Essa carta vai ser incrível, beleza? E, bom, mano... Ele só tem 4 barra 5 de parna ruim. Tem a perna trocada, obviamente, mano. Mas, cara... Que cartinha bugada, mano. Pô, vou recomendar o vídeo do Frankson pra vocês verem o que que eu tô falando, mano. E esse cabeludinho aqui, ó... Faz história, meu parceiro. Vocês nem sabem o tanto que esse bicho é bugado em game, mano. Aqui ele tem a finta padrão dele, que é a carretilha. Ou seja, é só se apertar duas vezes no botão de pick que ele vai fazer a carretilha. Aqui tem pulo com soco, mas punhão encerrado, que é a comemoração. Firula de característica. Força no cabeceio. É um touro no cabeceio, mano. Literalmente. Tá até mostrando aqui. E chute de trivela, que é uma das características especiais dele, beleza? E, bom, mano... A cartinha, assim, do Jairzinho, cara... É bom pra vocês fazerem demais, mano. Porque... É... Vai tá ajudando muito aí... Quem tem recursos. Quem tem recursos. Quem tem cartinha de forragem. Não vale a pena comprar. Justamente porque eu já falei isso no começo do vídeo. Não compre cartinhas. Faz essa troca aqui, mano, caso você já tenha tudo... É... Ganhado grátis do jogo, tá bom? Porque tá valendo muito a pena tá pegando essa cartinha assim. Não veio nerfada essa cartinha, por que pareça. Tá bem bugadinha, beleza? Mano, olha o vídeo do Frankson aí, beleza? Vocês vão estar entendendo do que eu tô falando aí com essa cartinha do Jairzinho, tá bom? E é isso, mano. O vídeo ficou por aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi mais basicamente uma dica mesmo pra vocês. Se vocês têm forragem, você faz a troca. Mas se você não tiver, não vale a pena você tá fazendo. Mas faça ele lá no mercado e tá comprando outra cartinha dele, tá bom? Porque fica com custo menor, entendeu? E é isso. O vídeo ficou por aqui, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão pra tá ajudando. Se inscreve aí também pra tá ajudando mais ainda o canal. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo e... Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.